Olá! No Rede de Inclusão de hoje a gente vai mostrar o trabalho da Casa do Adalto, uma entidade sem fins lucrativos que oferece apoio às famílias de crianças e adolescentes em tratamento de saúde. A Associação Casa do Adalto fica em Joinville e a gente mostra como é esse acolhimento cheio de carinho e respeito ao próximo. A Casa do Adalto é uma casa de apoio, quase uma casa de passagem. Ela acolhe famílias, pais e mães que acompanham os filhos em tratamento de saúde. São famílias que se deslocam de seus municípios para realizar tratamento em Joinville e que não tem dia nem hora exata para voltar para casa. A casa oferece hospedagem e alimentação e todas as dependências do local visam oferecer conforto para aqueles que necessitam do acolhimento. Todo serviço é gratuito e ofertado com muito amor e carinho. Sobre esse trabalho tão especial de acolhimento, nós conversamos agora com a Noely Chagas, que é a presidente da Casa do Adalto. Olá, Noely! É um prazer receber você aqui no Rede de Inclusão. Oi, oi, tudo bom? Noely, conta pra gente como que começou então a Casa do Adalto, como que surgiu essa ideia de fazer essa casa de apoio? No ano de 2002, eu perdi o meu filho com câncer, que é o Adalto. E aí eu comecei a falar para os meus amigos e os amigos do Adalto que eu gostaria de fundar uma entidade para acolher essas famílias que têm filhos com câncer. E aí surgiu, foi na minha casa durante cinco anos e na primeira reunião de fundação, no dia 8 de dezembro de 2002, a gente fundou a instituição. Então, no início você abriu as portas da tua própria casa para esse atendimento? Sim, cinco anos. Para acolher essas famílias que precisam fazer tratamento fora do domicílio, né? No início da instituição, foi mais um trabalho de ajuda, não foi tanto de acolhimento como caso de apoio. Foi mais uma instituição que ajudava as famílias que têm filhos com câncer aqui de Joinville, região. Aí, com o passar dos anos, a gente percebeu que não havia demanda de acolhimento no espaço. Aí nós abrimos para a cardiologia e para o centrinho, que atende lábio, fissura palatal e também lábio lepurino, né? Então, a gente abriu para essas crianças que vêm a Joinville para esses tratamentos. E nós ajudamos mensalmente famílias que têm filhos com câncer. Às vezes, em quando, tem famílias que ficam aqui. Agora, no momento, a gente está com uma família de canoinhas, né? E o menininho está fazendo quimioterapia, então ele fica aqui. Mas ele fica alguns dias, ele não fica morando na instituição. Ele fica algum tempo que for necessário até ele voltar para a cidade dele. Essas famílias que ficam hoje na casa do Adalto, muitas vezes elas acabam mães e pais, né? Que precisam até abrir mão do próprio trabalho para poder acompanhar os filhos durante o tratamento na cidade de Joinville. E elas vêm, além de todo esse apoio já emocional que elas precisam por estar passando por um momento de saúde delicado, também tem essa questão da renda familiar, né? Sim, sim, sim. Tem a questão do recurso, né? Da renda e também do emocional. Desses pais e mães, avós, desses acompanhantes que acompanham a criança, que muitas vezes fica na UTI muitos dias, né? E eles ficam aqui na casa do Adalto. Então, tem todo esse peso, né? Esse peso que todas as pessoas que ficam aqui, eles têm um familiar que está com problema de saúde. E a casa do Adalto oferece hospedagem, alimentação também? Nós temos o acolhimento no quarto com chuveiros, né? Masculino e feminino. Temos lavanderia com produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Temos uma cozinha que fica de plantão durante 24 horas, né? Que eles podem estar usando. Temos um refeitório. Também o transporte para o hospital, idas e vindas. Esse acolhimento, ele é super importante, né, Noely? A gente pode até falar, até pela questão de não se abandonar o tratamento, né? Porque as famílias, quando elas precisam ficar nesse ir e vir do tratamento, muitas vezes dificulta ter esse acompanhamento mais preciso, né? Sim, sim, tem isso também. Porque aqui, além de acolher o pai e a mãe, muitas vezes, né? Às vezes tem um filho de menor que não tem com quem ficar, nós acolhemos também. Nesse ano, nós tivemos uma situação atípica, que a gente acolheu seis pessoas da mesma família, porque tinha crianças de menores, né? Tinha gêmeos recém-nascidos, tinha outras crianças. E aí, a gente precisou acolher essa família quase toda. E de onde vêm essas famílias, Noely? De que cidades que elas vêm para ficar na casa do adulto? Do estado todo, porque a cardiologia infantil, a cardiologia infantil é a referência aqui em Joinville, e o centrinho também é a referência aqui no sul do Brasil. Do oeste, né? Vêm bastante do sul, do centro-oeste. Essas pessoas que moram mais longe, mais distante, elas ficam aqui na casa. E são crianças e adolescentes que vêm até Joinville para fazer quais tipos de tratamento? Para quais tipos de doença? Que ficam aqui, não tem todas as especialidades, a gente acolhe. Vindo, a gente acolhe. Não tem, assim, um requisito, um pré-requisito para acolher. Vendo a Joinville para tratar de saúde, a gente acolhe aqui, na instituição. Cardíaco, centrinho, hemodiálise, hemofílico, qualquer especialidade. Não temos restrição. E essas famílias podem ficar durante todo o período que precisar do tratamento? Sim, pode ficar. Chegam a ficar seis meses, muitas famílias. Já ficaram seis meses na casa. Tudo gratuito, totalmente gratuito o atendimento. E como a associação se mantém hoje, Noely? Só com doações. Doações espontâneas. Vocês trabalham com voluntários na casa? É, a gente usa voluntários, apenados, né? Mas poucos voluntários nós temos na casa. Porque o nosso voluntariado é mais para manutenção da própria instituição. Então, como quem mais fica aqui com os pais, né? Então, nós não temos um trabalho diretamente com as crianças. E aí a gente tem poucos voluntários. E existe alguma parceria com órgãos públicos para conseguir recursos para manter a casa? Não, não. Só com doações espontâneas. Noely, como você vê hoje esse acolhimento a essas famílias, né? O teu coração é um coração muito bondoso por estar fazendo isso, até por quem já viveu isso na pele. Que recado você deixaria para essas pessoas que estão passando por esse momento, que precisam às vezes estar aí na casa, né? E esse coração solidário que é o seu? Eu acho que o recado que eu dou para essas famílias, esses papais, essas mamães que usam a casa do adulto, é que somente nós, o que a gente agradece é a gratidão deles. Somente isso. Que eles sejam gratos e que eles, retornando para a cidade deles, que eles sejam pessoas melhores, assim como eles foram acolhidos, né? Que eles também acolham aquelas pessoas que precisam. De um homem amigo, uma palavra amiga, né? Então, esse é o recado. A gratidão. Nós temos o nosso site, né? Que é casadoadalto.org.br Nós temos o nosso Facebook. A gente trabalha mais com o Facebook, né? Que é Casa do Adalto. Lá tem todas as informações, se as pessoas querem fazer doações, ações em espécie, né? Temos nossas contas bancárias. E lembrando que nós estamos agora entrando no 19º ano de atividades aqui em Joinville. Então, assim, tanto que a gente conseguiu esse prédio do governo do estado, com uma permissão de uso. Então, a gente está muito grato, né? A comunidade também, por nos estar apoiando todos esses anos, para a gente manter esse trabalho. E obrigado às pessoas que nos ajudaram até hoje também, por me ajudarem a realizar esse sonho. Porque o sonho é meu, né? O sonho é meu, então, as pessoas contribuíram para que eu pudesse realizar esse sonho. De estar à frente dessa instituição e acolher tantas pessoas que precisam de uma cama, de uma lavanderia, de um prato de comida, né? Então, a gente agradece. Quem nos ajudou a manter todos esses anos? Já vai para 19 anos esse ano, então é bastante tempo. Você tem em números quantas famílias, quantas pessoas já passaram aí pela casa do Adalto? No ano passado, nós acolhíamos em média 500 atendimentos, 500 per noite por mês aqui na casa. É mais ou menos aquela história, né? Coração de mãe sempre cabe mais um, né? Sempre, sempre. Nossa capacidade é de 50 pessoas simultaneamente estarem acolhidas aqui na casa. Tá ótimo, Noelia. Obrigada pela participação aqui com a gente. Sempre é bonito mostrar histórias de pessoas que muitas vezes passam por alguma dificuldade e levam isso como uma lição e que a sua história, ela serviu para ajudar outras pessoas que agora passam por histórias semelhantes. Parabéns. Ah, muito obrigada. Então, assim, lá no nosso Facebook tem a nossa bancária. Se alguém tocar no coração que queira nos ajudar, é só fazer o depósito lá em nome da instituição. A Noelia destacou aqui o Facebook, mas a gente também vai destacar os sites deles, né? Você pode ajudar a Casa do Adalto nessa jornada de acolher mais famílias que passam por esse momento delicado de tratamento de saúde. No site casadoadalto.org.br tem todas as informações de como ajudar a entidade. E toda ajuda é bem-vinda. Obrigada, Noelia. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto